E agora um alerta aos pais, hein? A baixa cobertura vacinal em Aracaju está preocupando as autoridades na área de saúde. A taxa de imunização de crianças não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Diante do cenário, a Secretaria da Saúde da Capital vai realizar uma campanha de multivacinação. Segundo a Secretaria da Saúde, a queda da taxa de imunização infantil já vinha sendo observada nos últimos anos, mas aumentou no período da pandemia. Das 19 vacinas ofertadas para o público infantil, a única que atingiu a meta em Aracaju foi a BCG. As demais ficaram entre 27% e 39% da cobertura. Atualmente o país tem vivenciado uma corrida pela vacina contra a Covid-19, mas precisamos também ter em mente que as nossas coberturas vacinais para as outras vacinas estão baixas e isso faz com que muitas pessoas, como as crianças, fiquem vulneráveis a doenças imunopreveníveis que podem causar sequelas e até mesmo o óbito. E pensando nisso, é importante que a gente passe para a população que todas as unidades básicas de saúde ofertam as vacinas previstas pelo Ministério da Saúde, com exceção das oito unidades que estão com atendimento a pacientes com síndrome gripal. A maioria das vacinas é aplicada nos primeiros anos de vida da criança, do nascimento aos 15 meses de idade. Especialistas alertam que a redução da imunização pode aumentar o risco para doenças que foram eliminadas ou tem baixa prevalência atualmente. Se a sua criança estiver com aprazamentos para agora, no mês de setembro, que busquem a unidade básica de saúde para estar atualizando a situação vacinal. As salas de vacina funcionam no horário de expediente dessas unidades, se iniciam a partir das sete e meia da manhã e vão até as 16h30. E o Zinei diz ainda que em outubro haverá campanha de multivacinação, que tem como objetivo atualizar a carteira da criança.